O que é o Céu? Estamos agora reunidos hoje em Tisha B'Av, o dia mais triste do calendário judaico. A gente está lembrando que há mais de 1950 anos, O Bet-Amigdash, o segundo Bet-Amigdash, foi destruído. Existe aqui uma pergunta. Se a gente vê, a gente acompanhou um processo de luto. Por exemplo, quando chegou o Shibasar Bet-Amuz, teve o jejum, e aí durante três semanas não havia casamento, não pode ouvir música. Chegou o Rosh Chodesh Av, já começou agora a subir o luto. A partir de Bet-Av, os Ashkenazim a partir de Rosh Chodesh Av, já não se come carne, já não se toma vinho. Quando chega Shavua Shechaz Shabeav, que é Mosei Shabat, aí já não se toma banho direito, já não pode trocar roupas, assim por diante. Até que chega o Tishabeav, infelizmente, é o pico do luto. Se senta no chão, a gente já não pode complementar o outro, não pode vestir sapato de couro, etc. Todas as cinco proibições, não pode se navar. Então a gente chegou no topo, no máximo, do luto. A priori, por que vai subindo o luto? A gente costuma explicar que Shibasar Bet-Amuz foi quando cercaram as muralhas, destruíram as muralhas de Jerusalém. Aí a situação dos judeus foi ficando cada vez pior naquela época. Começaram a sentir cada vez mais fome, começaram a invadir cada vez mais, e matança e tal. Até que chegou em Tishabeav, que infelizmente eles destruíram Bet-Amigdash. Então a gente tem aqui uma crescente de acontecimentos. Então por causa disso, nossos sábios instituíram para a gente uma crescente também de luto, que começa em Shibasar Bet-Amuz, que é o máximo de luto. Já que eles estavam em uma crescente também de problemas, de sofrimento, nossos sábios também escolheram uma crescente de luto. A pergunta que tem aqui é, se é assim, por que o luto dia 10 de Av ou dia 11 de Av acabou tudo? Dia 15 de Av já pode casar. Acabou todo o sofrimento. Por que que nossos sábios também não decretaram que o luto fosse decrescente? Se a gente voltasse o tempo agora, 1952 anos atrás, e a gente ia vendo como estava a situação dos judeus dia 11 de Av, dia 12 de Av, dia 15 de Av. Eles também estavam sofrendo. Então por que Rahamim, falaram, chegou no topo do luto e depois acabou tudo? Por que que não é uma decrescência também que vai caindo? E por que que a gente sobe, chega no máximo e de repente já cai tudo e não esteve aqui também? Deveviam fazer o luto. A gente ia caindo o luto devagar. Então, por exemplo, eles iam permitir comer, depois eles iam permitir comer carne, depois eles iam permitir fazer casamentos e assim por diante. É uma crescente. Do outro lado a gente já não vê que é assim. Por que que existe essa diferença entre o começo do luto e o término do luto? Vamos voltar um tempo. Quando Amisrael estava no Midbar. A gente sabe que Tishabeah foi escolhido para ser destruído o Bet-Amigdash porque quando os espiões voltaram de Eretz Israel, eles falaram mal da terra. Falaram que a terra era ruim, falaram que eles não tinham chance de poder vencer a guerra em Eretz Israel. O Ramban, ele fala que na verdade Amisrael e os Meradim não mentiram. Realmente o povo lá era forte, as cidades eram muralhadas, era tudo verdade. Só que eles disseram uma palavra, Efes, mais zero chance de a gente vencer a guerra. Zero chance. Efes, Esse foi o maior pecado de alguém que ele esfria uma outra pessoa. Eles estavam prontos para poder entrar em Eretz Israel e vencer. Eles não mentiram os Meradim, mas eles esfriaram Amisrael. Eles deram a opinião dele e eles esfriaram Amisrael. Infelizmente Amisrael acreditou nele e eles choraram a noite inteira. Daqui a Hachamem falam, vocês choraram em vão, vai chegar um dia que a Tishabé vocês vão chorar com um bom motivo. E aqui tem uma pergunta, que tipo de educação é essa? Vamos supor, o meu filho chora porque caiu o pirulito dele. Eu falo, filho, por causa disso você está chorando? Pá, dou um tapa nele, agora chora de verdade. Você chorou em vão. Não vale, não se chora por causa de um pirulito, eu vou te dar um bom motivo para chorar e dar um tapa no filho. E isso é uma educação de um pai. O que a Hachamem quer quando ele faz uma coisa dessas? Fala, se choraram em vão, porque a terra é boa. Ah, se choraram em vão. Primeiro Betamigdás foi destruído, segundo Betamigdás foi destruído, a expulsão do judeu da Espanha também foi em Tishabé. Mais um motivo para chorar, e vou não chorar. O que Deus quer nos ensinar com isso? Então, a gente tem que entender assim, Deus não é punitivo. Deus é corretivo. Na verdade, a Hachamem quer sempre nos ensinar. Sempre ele quer dar uma lição para a gente. Ele não quer a Harina castigar. A gente sabe que David Amelech, Agmarah Embrahot fala aqui, está escrito, Mismore David Beborchó, tem o Mismore David, ele canta, e Agmarah fala, como ele canta, ele lembra a destruição do Betamigdás, que seria no futuro, devia estar escrito, Kinali David, ele devia estar chorando a destruição do Betamigdás. Então, Agmarah fala que Hashem, ele preferiu destruir o Betamigdás, mas não destruir a Misrael, Halila Bechaz. Então, a destruição do Betamigdás, na verdade, acabou sendo também um certo consolo, que ao invés de Hashem, ele Halila, destruir a Misrael, ele falou, vou destruir o Betamigdás. A mesma coisa acontece quando a gente leu em Parashat Rukat, que Moshe Rabbeinu bateu na pedra, ao invés de falar com a pedra, e Hashem decretou que Moshe Rabbeinu não ia entrar em Eretz Israel. Não é, na verdade, um castigo para Moshe. Hachamim fala o seguinte, existe uma regra, tudo que Moshe Rabbeinu constrói, jamais será destruído. Moshe Rabbeinu fez o Mishkar, o Mishkar não foi destruído, o Mishkar está enterrado. O Mishkar não foi destruído, se Moshe Rabbeinu entrasse em Eretz Israel, ele teria construído o Betamigdás, e se ele tivesse construído o Betamigdás, e a Mishkar pecou, Deus não ia poder destruir o Betamigdás, porque tudo que Moshe Rabbeinu constrói, não pode ser destruído. E se Hashem não pode destruir o Betamigdás, que essa é a regra do mundo, Halila, o que ele ia fazer se os judeus percam? Halila, o que ele ia fazer o que ele ia ter que destruir o Mishkar? Lua Lenin, então Hashem destruiu o Betamigdás para não destruir o Mishkar? Moshe Rabbeinu não entrou nesse Israel para ele não construir o Betamigdás e assim por diante. Quer dizer, a gente vê de novo que a destruição do Betamigdás, na verdade, é um conceito para o Mishkar, e não o castigo para a Mishkar. Para a gente poder entender o que a gente precisa consertar, a gente precisa entender o que era o Betamigdás para a gente entender o que a gente tem que melhorar, como a gente pode consertar as coisas. Tem uma pergunta aqui, vocês sabem, que quando uma pessoa fazia uma haverá, então ele trazia um Korban Khatat. Mas antes de ele trazer o Korban Khatat, ele tem que fazer Vidui, tem que fazer Chuva, ele tem que receber sobre si as três coisas, eu me arrependo pelo que eu fiz, por mais que foi sem querer, eu faço Vidui e eu pretendo nunca mais fazer esse pecado. Daí ele trazia um Korban. Hoje em dia, quando uma pessoa peca, o que ela tem que fazer? Fazer Vidui, fazer Chuva, se arrepender pelo que ele fez e dizer que ele não vai fazer isso de novo. Então, qual a diferença? Com o Betamigdás ou sem o Betamigdás, o processo para a pessoa poder estar limpo com a Shema é o mesmo. Chuva. se arrepender pelo que ele fez, fazer Vidui e falar, não vou fazer isso de novo. Então, para que eu preciso do Betamigdás? Se para eu ser perdoado, na época do Betamigdás, eu precisava fazer Chuva e trazer o boi, no caso, hoje eu preciso fazer Chuva também. Então, para que eu preciso do Betamigdás? A Ramim responde o seguinte, que às vezes, olha, a pessoa é perdoada, mas a Shema fala, ainda não é 100% perdoada, precisa acontecer alguma capará. Lohaleno, Shiloh nedah, Shiloh nedah, Hasvechalom, um carro, bate uma doença, ou perde dinheiro, Lohaleno. Além da Chuva, para ele poder estar totalmente limpo, a alma dele estar totalmente limpa, às vezes era necessário uma capará tabonota, uma limpeza que vinha a Hasvechalom em coisas materiais. Na época do Betamigdás, todas as caparotas iam no boi. Acabou. Tudo que tinha acontecido de ruim com ele, vinha no boi. e acabou. Então, ele fazia a Chuva e depois ele ia lá e fazia, matava o animal, ele saia totalmente puro do Betamigdás, porque todas as caparotas que ele tinha que receber já foram. Por isso, as medidas do Misbeach, elas são medidas inteiras, com cinco amotos, com cinco amotos. Por que não eram medidas quebradas? Porque uma pessoa, quando ele trazia um korban no Misbeach, ele se sentia pleno depois, 100% perdoado. e isso, infelizmente, a gente não tem. É isso que a gente está chorando, porque, infelizmente, ainda a capará total, a Chuva total, ela ainda não foi atingida. O Tosot fala que uma pessoa, quando entrava no Betamigdás, que, Mitzion, Tetsetorá, naquele momento, ele sentia um temor a Deus tão grande, mas tão grande, que isso já fazia a pessoa sair mais elevada. Só a falta de entrar no Betamigdás, ele já saia mais elevado. Hoje em dia, uma das coisas, talvez, mais difíceis que a gente tem é essa Irachamayim, que tem que ter, que é esse temor a Deus. É muito difícil, Irachamayim, é quando uma pessoa, ele tem no coração dele, quando ele está sozinho, nos momentos que ele está sozinho, nesse momento, ele fala, não vou fazer tal coisa, vou fazer tal mitzvah, porque a Shem está me vendo. Irachamayim, é uma pessoa que ela consegue se segurar nos momentos que ela está sozinha, nos momentos que ela está num teste da vida dela. Nesse momento, a gente vê a Irachamayim dela. E a gente precisa para poder enfrentar todos os testes que a gente tem dessa Irachamayim, desse temor a Deus. E é difícil às vezes. A pessoa precisa ficar sozinho, precisa estudar, estudar e ler e se concentrar. E às vezes, a pessoa é no Betamigdás. A atmosfera do Betamigdás já trazia para ele Irachamayim. Ele já viu os Kohanim correndo para fazer todos os avodotos que eles precisavam fazer. E os Kohanim, se eles falhavam numa coisinha, era a pena de morte. tudo isso já trazia Irachamayim para a pessoa. Então, ele saia do Betamigdás com dois benefícios. Ele saia com o perdão total de Hashem, totalmente conectado com Deus. Porque a gente sabe que uma haverá, ela coloca uma muraga, ela coloca um obstáculo entre a alma da pessoa e Hashem. Então, quando a pessoa é no Betamigdás, ele tirava todo esse obstáculo, ele estava totalmente conectado com Deus. Além disso, ele já saia mais preparado para enfrentar o futuro, porque ele via Irachamayim, ele respirava temor a Hashem. Então, ele saia do Betamigdás totalmente diferente de como ele entrou. E isso, a gente não tem essas duas coisas que a gente está sentindo bastante. A gente sente a falta de estar totalmente conectado com Hashem e a gente sente a falta desse Irachamayim que está nos faltando. Agora, para responder a pergunta que a gente começou. A gente perguntou por que o luto ele cai de uma vez só, ele também não é crescente, ele devia descer igual como subiu. A resposta era, Botai, que a gente não está na nossa religião uma qualquer festividade, ela não é para lembrar o que aconteceu faz X anos atrás. Essa atmosfera dessas três semanas é para que eu me lembre da destruição do Betamigdás. Se Rahamem fizesse que o luto também fosse decrescendo, o que as pessoas iam falar? Eu estou lembrando uma coisa que aconteceu há quase 2 mil anos atrás, mas a ideia não é essa. A nossa religião, as festas judaicas, não é para lembrar a história do passado, é para lembrar agora. Nesse momento eu não tenho o Betamigdás, igual o Shavuot. Eu não estou lembrando que há mais de 3 mil anos atrás Deus nos deu a Torá. Eu estou lembrando que agora eu tenho a Torá do Shá. Quando chega a Sukkot é agora na Necavot. Quando chega a Pesach agora é o Hagageulá. Quando chega a Tishabé é o momento de lembrar que hoje eu não tenho o Betamigdás. Se Rahamem fossem dando o luto que ele ia lentamente também caindo, a gente ia pensar estou lembrando o episódio de lá. Eles estavam sofrendo muito dia 10, dia 11, dia 12 de Av. Então a gente vai também sofrendo. Não, a ideia não é essa. Rahamem falaram 3 semanas Bena Metzabim, 3 semanas de luto porque hoje eu não tenho o Betamigdás. A gente não está lembrando uma coisa histórica que aconteceu. A gente está lembrando que hoje infelizmente a gente não tem o Betamigdás, que hoje infelizmente a gente não tem o lugar de Tirachamayim, infelizmente hoje a gente não tem também que a pessoa pode se sentir conectada com Hashem. E está escrito natural construiu o Betamigdás. Todo mundo pergunta que Hashem está em todos os lugares do mundo. Para que precisa da casa de Hashem ou Betamigdás? Para que lá precisa? Então com certeza lá era sentida a presença divina muito mais do que em qualquer outro lugar. A luz ela está no mundo inteiro, mas tem lugares que tem menos luz, tem lugares que tem mais luz. O Betamigdás era um lugar que tinha mais luz possível, porque lá ele estava, lá a pessoa tinha o perdão de Hashem, lá os Leviem cantavam todos os dias. E essa atmosfera de alegria, essa atmosfera de temor a Deus, essa atmosfera de perdão total, de conexão com Hashem, isso a gente não tem mais hoje. Eu estou chorando porque hoje eu não tenho isso. Não porque isso aconteceu há mais quase dois mil anos atrás. Na nossa religião a gente não lembra o passado, a gente está no presente. A gente está agora nesse dia hoje lembrando do que aconteceu, é verdade, mas eu estou dizendo que hoje eu não tenho o Betamigdás. E o que eu faço para o futuro? Como é que eu saio do Tishá Beav? Como é que eu termino? Como é que eu faço para poder... O que eu aprendo desse Tishá Beav? A gente viu aqui que o Betamigdás era um lugar de conexão com Hashem. Tanto no Iratyamayim que a pessoa tinha, tanto no sentimento de conexão com Hashem e no sentimento de felicidade de Niveus Levim cantando. Temor, plenitude e alegria. São as três coisas, eu e Hashem. Hashem falou, eu abro mão de tudo isso, eu abro mão de vocês virem me visitar, se vocês fizerem Benadam Lachaberó. Hashem fala, se a gente agora parar com Sinat Hinaam, a gente fizer Rabat Hinaam, Hashem volta a aparecer para a gente. A pergunta é, eu estou com um problema que a minha conexão com Deus agora, sem o Betamigdás, ela está fraca. Então a gente deveria, Hashem e o Betamigdás deviam falar para a gente, vamos tentar melhorar essa conexão para o Betamigdás vir. De repente, Rachamim falam que Hashem destruiu o Betamigdás porque teve Sinat Hinaam, porque teve áudio gratuito. Hashem está falando, não adianta só querer se esforçar para voltar para Hashem, Hashem fala, agora é o momento de a gente sair daqui. O prejuízo foi a não conexão com Deus e o conceito é a conexão com o ser humano. Porque quando a pessoa tem conexão com o ser humano, a Kadosh Baruchu vai ter conexão conosco. É verdade que hoje eu sinto falta dessa conexão com Hashem, mas Hashem fala, o conceito para isso é a conexão com o ser humano. Então, a gente vê daqui que a gente não está chorando por uma coisa histórica ou a gente não está apenas chorando uma coisa que aconteceu. Hashem fala, agora, agora, perceba que a gente não tem Betamigdás. E agora está no momento de consertar. Como eu conserto Hashem? É conexão com você? Hashem fala, o conserto é conexão com a Amistraí. Automaticamente, Hashem vai se conectar conosco. Para a gente ver o Benadam, o Benadam, o Benadam, a gente perdeu o contato com Hashem, a conexão com ele e eu vou ter essa conexão de novo quando eu tiver a conexão com o próximo. A Avat Rhinam é o que conserta Sinat Rhinam. Sinat Rhinam, às vezes, é, a pessoa não me fez nada, eu falo, sei lá, não vou com a cara dele. Ele não te fez nada, mas é Sinat Rhinam. A Avat Rhinam é sempre olhar para a pessoa, olhar o lado positivo dela, gostar das pessoas. quando eu encontro alguém, eu falo, essa pessoa provavelmente é uma ótima pessoa e não a gente fala, o cara deve ser do mal, ah, eu descobri que ele é do bem. Não, ao contrário, ele é do bem. Às vezes, pode descobrir que ele não é uma pessoa tão boa. Mas se a gente olhar com a Avat Rhinam, é desejar para o próximo uma coisa boa. A Torah fala, o Ramban, ele fala, não está escrito, o Ramban, não está escrito, e sim, deveria estar escrito, ame o próximo. Está escrito, ame para o próximo. O Ramban famoso, ele diz que eu tenho que desejar ao próximo o que eu quero que tenha para mim mesmo. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da vida. Eu estou vendo alguém que está prosperando nos seus negócios, eu queria que ele continuasse assim, eu fico feliz com a alegria dele. Ficar feliz com a alegria do outro, ficar contente com o que o outro tem, desejar a ele tudo de bom, rezar por ele, fazer brakot por ele, dar um sorriso. Na verdade, parece que são coisas pequenas, não é uma coisa tão difícil de fazer, mas esse é o caminho para a gente poder estar em conexão com a Shem. Abeav é um dia muito triste, mas a gente não pode pensar em Deus punitivo, a gente tem que pensar no Deus corretivo. Ele está nos corrigindo, Ele está, às vezes, nos chacoalhando, Ele está fazendo a gente se despertar. Acordem, vamos acordar, para quê? Avatrinam. Esse é o segredo de Tishabeabe, não lembrar apenas, não chorar o que aconteceu, chorar porque hoje eu não tenho a conexão com a Shem, chorar porque hoje deve ser que a gente não está tendo essa Avatrinam. É uma reflexão no dia de hoje. Não é apenas um choro para lembrar uma coisa antiga, é uma reflexão. Hoje eu preciso agora sentir o que eu posso melhorar com o próximo, como eu posso cumprir o Beav Talerah HaKamoham. Para terminar, Tishabeabe, acaba sendo também um dia, não só de reflexão, é um dia que a gente está, se for possível, está todo mundo na sinagoga, está todo mundo junto, e acaba, se a gente pensar nessas pequenas coisas, como eu posso melhorar, o Tishabeabe vai também me lembrar a união que eu tenho que ter com a Amisraeli. Tishabeabe, não vamos olhar apenas para Tishabeabe como um dia, Halil, olhar para a Shem como um punitivo, vamos olhar Tishabeabe como um dia de correção, um dia que eu preciso melhorar, mas a qualidade que a Shem dá, a Shem quer voltar a se conectar conosco, é isso que ele quer, e para isso ele fala, se conectem um ao outro, um com o outro, e que automaticamente a Shem vai também se conectar conosco, a Shem vai construir o Beata Amidash, e em Herá Be'ameno a Shem vai poder estar com ele, herá Tshamayim, sentir plenitude, e sentir a simcha de ver os levin cantando Amém, que me irá tzono. Amém. 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 Amém.